Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. Estamos recebendo nessa sexta-feira o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, que foi reeleito. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Café com Política, deputado. Bom dia, Delma. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super N. Um prazer enorme estar sempre aqui com vocês, trazendo as informações que interessam tanto ao povo brasileiro. O prazer é nosso. Deputado, e o senhor vinha aqui um dia depois, eu acho que eu considero um dos assuntos, um dos anúncios mais importantes até agora, do presidente eleito Jair Bolsonaro, pós-eleição, tão pouco tempo depois ele anunciar essa indicação e também o juiz federal Sérgio Moro aceitando esse convite para assumir um super ministério na gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. Qual tem sido já a repercussão além dessa que a gente tem acompanhado na imprensa nacional e internacional? É, a repercussão é a melhor possível, Delma. Eu acredito que o governo Jair Bolsonaro ainda nem começou, obviamente, mas apenas pela escolha do ministro Sérgio Moro já dá o tom do que virá por aí. O ministro Sérgio Moro, como você bem disse, vai assumir um super ministério, vai haver a fusão do ministério da Justiça com o ministério da Segurança Pública e realmente vai, a nossa expectativa é que seja implantada a maior agenda anticorrupção e anticrime organizado da história do nosso país. Eu acredito que o Brasil, para avançar, primeiro nós temos que fazer esse papel de limpar a casa. A gente precisa de mostrar que a corrupção no Brasil, ela chegou ao ponto, ela chegou num momento que não valerá mais a pena. Eu entendo que isso é fundamental para que o país avance, tanto que repercutiu nacionalmente e internacionalmente e a Bolsa de Valor bateu seu recorde histórico, o dólar caindo, ou seja, o mercado financeiro reagindo bem à indicação do juiz federal Sérgio Moro para o nosso ministro da Justiça. Agora, deputado, essa indicação do juiz Sérgio Moro, ela tem dois pesos para a gestão do presidente Jair Bolsonaro, porque o Sérgio Moro, ele se fez com a Operação Lava Jato. Então, ele tem um peso muito grande, ele tem uma aceitação muito grande da população. Então, da mesma forma que é muito bom começar com ele, uma pessoa com prestígio que ele tem até internacionalmente, mas se, por algum motivo, no meio desse caminho, houver alguma discordância, isso foi até tema do comentário do nosso editor Ricardo Correia hoje, de, por exemplo, dispensar uma pessoa do porte de Sérgio Moro, também vai ser uma atitude muito difícil que o presidente Jair Bolsonaro poderia tomar. Então, ele tem anunciado que vai dar carta branca para ele. Essa carta branca mesmo não tem como voltar atrás, ele vai ter mesmo toda essa abertura para fazer o que quiser no governo, no Ministério da Justiça? Exatamente, Delma. Essa carta branca foi dada ao juiz Sérgio Moro, assumindo o Ministério da Justiça, ele vai ter total liberdade de implantar as agendas, como eu disse aqui, anti-corrupção, anti-crime organizado. E Jair Bolsonaro, ele é um homem de palavra. Ele deu essa liberdade e eu vou repetir aqui até uma fala que o Jair falou, né? Quando existe um casamento, não pensa, quem está casando não pensa em separar. Eu acredito que tem tudo, né? Pelo perfil de Jair Bolsonaro, o perfil do juiz Sérgio Moro, tem tudo para que a gente possa realmente ter essa agenda que vá beneficiar o povo brasileiro combatendo a corrupção no nosso país. Deputado, vamos falar um pouquinho agora da transição, efetivamente. Por exemplo, aqui no Estado a gente já teve um anúncio da equipe de transição do governador eleito Romeu Zema. A gente vai falar disso ainda, mas ainda falando sobre a presidência da República, quando o presidente eleito Jair Bolsonaro deve anunciar a equipe dele. E o senhor vai fazer parte dessa equipe de transição? Provavelmente não, Delba. Eu não vou fazer parte da equipe de transição. O PSL ele elegeu 52 deputados federais no Brasil, apenas três deputados foram reeleitos no PSL, que foi o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, deputado delegado Valdir de Goiás e eu aqui em Minas Gerais. Então eu acredito que eu vou ter um papel um pouco mais trabalhoso ali dentro da Câmara Federal. Portanto, eu não devo participar da equipe de transição, que deve ser anunciada aí nos próximos dias. Mas que nomes estão sendo cogitados para fazer parte dessa equipe? O senhor já pode adiantar algum para a gente aqui? Não, Delma. Isso aí está sendo conduzido pelo deputado Onyx Lorezoni, também Paulo Guedes está participando desse momento aí da transição. Então eu não poderia adiantar aqui nenhum nome, porque realmente está sendo muito fechado esses nomes ainda, por enquanto. Deputado, muito se fala que o presidente elege Jair Bolsonaro, ele não deve ter um contato muito grande com a imprensa, de anúncios, de entrevistas coletivas. E ele deu uma entrevista coletiva ontem, não só para a imprensa nacional, mas também para a imprensa internacional. Ele falou com a imprensa internacional, falando sobre a Embaixada do Brasil e tal. Mas o que a gente gostaria de saber, qual é a postura que o presidente Jair Bolsonaro tem indicado em relação a como ele vai conduzir essa transição, já que se falou tanto em transparência durante a campanha dele? Pois é, o deputado Jair Bolsonaro, hoje eleito presidente da República, ele é muito adepto às redes sociais. Então ele sempre utiliza muito das redes sociais para fazer os anúncios. E tudo, eu acredito que ele tende a permanecer desta forma. em relação ao tom que vai ser do governo federal, é isso, Delmar? O que você, desculpa a pergunta? O tom do governo federal, como ele deve, qual deve ser o tratamento do governo federal, a relação dele com a imprensa, levando em consideração que é a imprensa que leva a informação para a população. É, o Jair Bolsonaro, ele sempre se dispôs a ter uma relação profícua, uma relação aberta com a imprensa. Infelizmente, alguns órgãos de imprensa, não todos, obviamente, insistiram em, muitas vezes, distorcer as falas de Jair Bolsonaro, insistiram em fazer uma imprensa parcial. Isso aí, certamente, levou o Jair Bolsonaro a utilizar mais as redes sociais do que a própria imprensa. Eu acredito que ele deve permanecer utilizando as redes sociais para fazer os seus principais anúncios de ministérios e outros mais. Deputado, nesses últimos anos de governo federal, Minas foi considerado muito desprestigiado, né, do ponto de vista do Planalto. Nós não tínhamos um Estado também de Minas Gerais, não tinha um ministro representando numa pasta importante, levando em consideração a economia de Minas Gerais. O que é que tem se falado até agora sobre essa formação da equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro? Devemos ter mineiros também participando da equipe dele? Em algum ministério? Olha só, Adelma, não vejo problema nenhum. Aliás, Minas Gerais sempre teve aí no protagonismo nacional, devido ao seu porte, não só de habitacional, mas também econômico. Mas Jair Bolsonaro, ele vai colocar pessoas competentes. Certamente, Minas Gerais tem bons quadros, boas pessoas, para ocupar ministérios, por exemplo. Então, certamente, se houver algum mineiro com essa aptidão a um determinado ministério, Jair Bolsonaro certamente vai convocar para compor o governo. Deputado, como o senhor disse, começa na Câmara com 52 parlamentares, né? A bancada é uma das maiores, junto da do PT, que conquistou aí 56 deputados, mas já existem as articulações do PSL para tentar aumentar essa bancada do presidente eleito Jair Bolsonaro. Essa expectativa aumenta, porque também se fala que o presidente pode ter dificuldade na aprovação de projetos e ele deve começar a gestão dele com projetos bastante indigestos, a exemplo aí do que a gente está vendo da reforma da Previdência, por exemplo. E como é que estão essas articulações já para o início da gestão com apoio na Câmara Federal e também no Congresso Nacional? É isso aí, Adelma. A gente vai iniciar um novo ciclo agora no Brasil, né? Há mais de 30 anos, a governabilidade foi construída entregando ministérios a partidos políticos. Assim foi feito. Jair Bolsonaro assumiu esse compromisso com o povo brasileiro, com a nação, que não vai entrar no jogo do toma lá, dá cá. Entregar ministérios para garantir governabilidade. Portanto, a gente já tem conversado na Câmara dos Deputados com alguns líderes que estão bem intencionados, dispostos a ajudar o Brasil nesse novo modelo de relacionamento entre o Governo Federal e a Câmara dos Deputados, principalmente. Mostrando, a nossa tentativa é mostrar que o momento da classe política dá sua contribuição à nossa nação, ao povo brasileiro. Essa relação entre o Governo Federal e Câmara dos Deputados, o toma lá, dá cá, tem sido extremamente nociva, tem gerado grandes prejuízos ao Brasil. Muitas vezes, a ineficiência da máquina pública e também a corrupção. Portanto, esse entendimento já começa a ser implantado ali na Câmara dos Deputados. Os deputados já têm absorvido de forma muito positiva esse novo momento do Brasil. Jair Bolsonaro não vai voltar atrás com a sua palavra, vai manter o seu compromisso com o povo brasileiro de não entregar ministérios. O deputado e a deputada, que for base de governo, e também até a oposição, vão ter as suas emendas parlamentares individuais, vão ter os ministérios para atender as suas bases. E a gente acredita que nós podemos garantir a governabilidade atendendo cada deputado e cada deputado em suas bases. Deputado, a entrada, a vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro para o PSL tirou o partido de uma posição antes considerada dinamico para um dos protagonistas agora da cena política do Brasil. Aqui em Minas Gerais foram seis deputados estaduais eleitos, não é isso? E a gente já começa a se perguntar qual vai ser o rumo tomado pelo PSL no caso de Minas Gerais. A gente acompanhou essa semana, inclusive declaração do senhor recente, o senhor ficou um pouco chateado com o governador eleito, Romeu Zema, de que ele estaria usando a imagem de Jair Bolsonaro para poder crescer diante dos eleitores. Na campanha, ele chegou a declarar que entre as opções dele para a presidência estaria o agora presidente eleito Jair Bolsonaro e depois agora dá declarações do tipo que não concorda com alguns posicionamentos do Jair Bolsonaro. E o senhor deu uma declaração até forte na imprensa aqui dizendo que ele tinha que respeitar, que ele não desrespeitasse os eleitores de Bolsonaro. Então, resumindo, o senhor diria que Romeu Zema, ele se aproveitou da imagem de Jair Bolsonaro para conseguir a eleição aqui em Minas? Não, Delma, de forma nenhuma. Essa questão do vídeo que eu gravei foi uma questão muito pontual. Foi em relação àquela declaração que ele deu em uma rádio dizendo que Jair Bolsonaro tem alguns posicionamentos extremistas. Até aí tudo bem, ninguém é obrigado a concordar 100% com aquilo que Jair Bolsonaro pensa. Mas logo após, eu acredito que no momento de infelicidade dele, ele afirmou que Jair Bolsonaro, além de extremistas, e ele começou a dar exemplo da empresa dele. Olha, na minha empresa eu sou tolerante. Ou seja, falando que Jair Bolsonaro talvez seja intolerante. Na minha empresa eu não faço diferenciação de pessoas, como se Jair Bolsonaro as fizesse. Então foi uma questão muito pontual. Na minha forma de enxergar, não existe problema nenhum de relacionamento com o governador. Não vou chegar a tanto dizer que ele se aproveitou. Não acredito que foi isso. Mas eu acredito que foi um momento ali de infelicidade na fala dele. O que para mim não inviabiliza absolutamente nada esse relacionamento com o governador e o PSL aqui em Minas Gerais. E quando é que o PSL deve se reunir oficialmente para se posicionar em relação ao governo de Minas? É, a gente está primeiro reunindo para discutir a questão da Assembleia Legislativa. Tivemos a reunião ontem com a bancada. Foi deliberado que na próxima terça-feira haverá outra reunião. Vamos ouvir os candidatos a presidente da Assembleia que já estão postos. Deputado Agostinho Patrus, deputado Arlen Santiago e outros também. A gente entende que o PSL precisa de ouvir, dialogar, entender quais são as intenções que cada um dos presidentes tem para o Parlamento Mineiro. E também a possibilidade de lançar até o próprio candidato a presidente da Assembleia Legislativa. Então tem essas possibilidades. Apoiar um, apoiar outro ou até lançar o candidato a presidente da Assembleia. A declaração infeliz do governador eleito, Romeu Zema, como o senhor assim definiu, relacionada ao presidente eleito Jair Bolsonaro, não vai inviabilizar a relação do PSL com o governo, com o novo governo, como o senhor disse. Mas nas recentes declarações dele, ele tem dito que há possibilidade de ele manter alguns nomes do secretariado do atual governador Fernando Pimentel do PT, nomes que ele considera que tem um perfil técnico na gestão dele. Isso pode ser um impeditivo do apoio do PSL à gestão Zema? Absolutamente. A gestão é do governador Zema, é do Partido Novo. O papel do PSL será na Assembleia Legislativa. Eu não vejo problema ele escolher o seu secretariado, inclusive mantendo alguns secretários que hoje compõem o governo Fernando Pimentel. Eu não vejo problema de inviabilidade para, por exemplo, o partido ser base na Assembleia Legislativa. Mas isso aí está sendo discutido ainda entre os deputados estaduais, se o partido pode ser base, se pode ser independente. Eu acredito que está aí entre esses dois caminhos. A independência também é um caminho real do PSL aqui na Assembleia Legislativa. Mas qual avaliação o senhor faz das medidas que ele já tem anunciado? Por exemplo, das intenções dele, como contratar secretários através de uma empresa de recrutamento? O senhor acredita que esse tipo de medida funciona no serviço público? É um novo modelo, né? Eu nunca presenciei nada parecido no meu conhecimento político de alguns anos. A gente espera que dê certo. Na minha avaliação, é um risco considerável. Eu acredito que a escolha do governador, o secretariado, por exemplo, é uma escolha muito pessoal do governador. Passar para o processo seletivo, eu não sei se seria o ideal. Mas ele é o governador e está aí tendo a liberdade de escolher a metodologia que na visão dele é a melhor para selecionar o seu secretariado. Deputado, independentemente de ministros, foi uma pergunta que eu fiz antes, se algum ministro iria compor, algum ministro mineiro iria compor a gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. Independentemente disso, o que é que o presidente eleito tem pedido ao senhor, que é a pessoa à frente do partido aqui no estado, que é a pessoa que esteve coordenando a campanha dele aqui. O que é que ele espera de Minas Gerais durante a gestão dele? O que é que a gente pode superar? O que é que a classe política de Minas pode superar da gestão de Jair Bolsonaro aqui no nosso estado? Olha, uma gestão com... Tendo Minas Gerais, como eu disse aqui antes, no protagonismo do governo federal. Sabemos que Minas Gerais está numa situação econômica delicada, precisará muito de contar com o governo federal. Nós temos aí algumas obras travadas, outras sem investimento. A 381, por exemplo, ela vai a pastas de tartaruga. Nós precisamos de tentar, pelo menos, iniciar as obras do metrô aqui em Belo Horizonte. Nós precisamos também de ter uma atenção especial com o Rodoanel, que a gente sabe a quantidade de acidentes causados ali no anel rodoviário, vidas sendo perdidas. Portanto, eu acredito que Jair Bolsonaro vai ter uma atenção especial com Minas Gerais. A classe política pode esperar um governo austero e com uma atenção especial para Minas. O senhor falou do metrô de Belo Horizonte. Essa foi uma das declarações, inclusive, entrevista exclusiva para a Rádio Super do governador eleito, Romeu Zeme. Ele disse que há uma pretensão, ele vislumbra a possibilidade de privatizar o metrô de Belo Horizonte. O senhor é a favor dessa medida? Olha só, Adelma, eu acredito que a privatização do metrô pode sim ser uma opção, mas eu acho que tem que fazer um diagnóstico mais aprofundado e entender a viabilidade disso. Isso pode impactar, por exemplo, no valor da tarifa para o usuário. Eu acredito que tudo aquilo que vai onerar o usuário não é de bom tom nesse momento que a gente vive no Brasil. Então, eu tenho aí um pouco de ressalva, de receio nessa privatização, apenas nesse aspecto de onerar ou aumentar a passagem do metrô aqui em Belo Horizonte. Eu não acho que seria o ideal. Qual deve ser a postura que a gente pode esperar dos deputados eleitos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, independentemente de oposição ou situação? É uma postura no sentido de ajudar Minas Gerais. Como eu disse aqui, se o PSL optar por ser um bloco ou uma bancada independente na Assembleia Legislativa, vai votar aquilo que entender que é bom para Minas Gerais. Aquilo que a bancada entender que não traz benefício à Minas Gerais, votará contra. Então, eu acredito que esse é o posicionamento do PSL aqui na Assembleia Legislativa. Será o posicionamento. Deputado, e o que dizer para os eleitores que não votaram nos candidatos do PSL e que têm demonstrado um medo, inclusive repercutido nas redes sociais, sobre o que está por vir no país, no Estado, com uma administração de direita? Olha, o que eles podem esperar, os eleitores que não votaram no PSL, não votaram em Jair Bolsonaro, é de um presidente que governará para todos. Então, eu acho que o discurso, um dos principais discursos de Jair Bolsonaro, é a união do nosso país. Então, já está aparecendo aí os profetas da catástrofe, dizendo que Jair Bolsonaro vai dividir o país. Muito pelo contrário. Jair sempre bateu na tecla que nós precisamos de unir o nosso país. Acabar com essa divisão que só interessa para os partidos de esquerda, entre brancos e negros, homossexuais e heterossexuais, entre ricos e pobres. O que a gente quer é um Brasil para todos, um governo que vá realmente atender a expectativa para todos. E eu sempre digo que o melhor benefício para a nação brasileira é o desenvolvimento da nossa economia. Essa agenda da economia é fundamental para devolver aos brasileiros a dignidade, os bons empregos, para que realmente o nosso país possa avançar de uma forma igual, trazendo igualdade ou aproximando mais essa igualdade de todos os brasileiros. Essa é o que eu acho que pode esperar do governo de Jair Bolsonaro. Deputado, em tempo, a gente pode esperar um outro nome de grande expressão, assim como o juiz Sérgio Moro, para compor a gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro? E quem seria? E para qual pasta? Olha só, Adelma, isso está sendo tratado de uma forma muito restrita, de uma forma muito fechada lá no governo de Jair Bolsonaro. Jair, ele não quer ou não gosta que mencione nomes antes de ser anunciado oficialmente. Portanto, vamos aguardar aí que nos próximos dias teremos novidades. Uma coisa eu te digo, Jair Bolsonaro está escolhendo, com muito critério, cada pasta para ser ocupada por pessoas que têm a capacidade técnica e também a idoneidade necessária para compor o governo nesse próximo, nesses próximos quatro anos que virão. Muito bem, conversamos com o deputado federal, Marcelo Álvaro Antônio, que foi reeleito para a Câmara Federal, ele que é do PSL, veio aqui conversar com a gente nesse feriado de 2 de novembro. Obrigada, deputado. Obrigado, Adelma. O senhor tem um excelente dia. Obrigado, Adelma. Um forte abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Super N. Obrigado, Adelma.